Vi você falando no canal que pra você foi um dos maiores erros do Abel nesses três anos de Palmeiras que é o Palmeiras liberar o Pedro Lima, né? Você achou um absurdo isso? Como que você viu essa liberação do Pedro Lima? Cara, eu... Antes de te perguntar, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que pra Inglaterra foi menos pior do que mandá-la pra Portugal. Eu acho que ele pode até evoluir e talvez... E renovou, né? O Palmeiras renovou mais um ano, então... Talvez tenha sido um empréstimo pra que ele evolua e volte, né? Então, não achei tão ruim assim, mas enfim, queria que você falasse... Porque a torcida tá indignada, né? É, assim, cara... São vários pontos, né? A começar, esse empréstimo pro time de carnaval da escola de samba lá de Portugal era inadmissível, né? E sempre rola, né? É muito comum os jogadores da base que não vingam no profissional... É, mas até aí, tudo bem. Um Pedro Bicalho foi lá pra terceira divisão, já é questionável. Gabriel Silva, que a gente sabe que não vai dar certo no profissional. Já teve algumas oportunidades. Tavam indo pra primeira divisão, pelo menos, né? É, mas estavam indo pra primeira divisão, exatamente. Só que aí você pega um Pedro Lima, que é um baita de um jogador. Com um poder de presente e futuro muito grande. Ah, vai chegar a decidir? Não sei. Precisa de oportunidades. Se ele não tiver, a gente não vai ter a noção. Como teve um Gabriel Silva, como já teve um Pedro Bicalho... Um Pedro Bicalho, um Fabinho, que entra pouco, mas a gente dá pra entender que existe a diferença. Mas é inadmissível. E a força da torcida foi muito grande, né? E de nós também, criadores de conteúdo. Porque se a gente estaciona lá e só concorda, tá tudo ótimo. Se a torcida do chat, do estádio e tudo mais, só concorda, ele teria ido pra esse time. Só que o que mais me deixa pé da vida é esses empréstimos com multa já pré-definida. E pra um jogador como ele... Cláusula de compra, né? É, cláusula de compra. Pra um jogador como ele, não pode ter uma cláusula dessa. Porque ele é um jogador que pode render bons frutos esportivos e financeiros futuros, né? Aí agora a gente vê essa negociação com o Norwich. No final das contas, eu até gostei. Por quê? Porque o Abel não ia utilizá-lo. Então veio informação de dentro de que o Abel não ia utilizá-lo, ele utilizar ele nesse ano. Então, melhor do que ele jogar o brasileiro sub-20, é ele pegar uma championship ali no Norwich, mas sem a cláusula de compra. Se os caras tiverem que comprar, vão gastar uma grana violenta. Foi quanto? Fixado em quanto? Nada. Não, agora o Pedro Lima nada. Agora nada. Ele volta. E aí o Palmeiras também, nessa pressão, noticiou a gente que ele faz parte dos planos pro ano que vem. Então ele volta. A não ser que chegue uma proposta muito grande, que é algo difícil, porque a princípio é pro sub-21, tem adaptação. O meu medo é isso, é a desvalorização num campeonato aí que é muito disputado, né? Não é só a Premier League lá. Mas quando você vai pra Europa, o jogador amadurece, só que também é outra rotina, né? É uma outra vida, é outra cultura, é longe dos amigos, da família. Eu tenho medo de que ele não volte pior, talvez não esteja tão preparado, não sei, mas pode ser uma boa. Desde que não tenha cláusula de compra pra um jogador desse nível, tá ótimo. Até que eu fiz um vídeo ontem, pra mim é excelente notícia, então. Vai lá pra Inglaterra, busca um autoconhecimento, tenta voltar melhor ainda pro ano que vem ele ter oportunidades, né? Porque esse ano ele não teria mesmo com a Bel. Eu acho que nesse quesito cultural, de amadurecimento, pode ser que seja bom pra ele. Mas eu já vi alguns jogos da Champions League, porque é a segunda divisão da inglesa. Mano, é muito chutão, a bola não para no chão. E pra ele... É correria danada. É correria e é muito chutão. E ele é clássico, né? E exatamente, o estilo de jogo dele é bola no chão. Ele é um 8 barra 10, tá ligado? Ele é um segundo volante que tem muita técnica, joga de cabeça erguida, tem um chute bom de fora da área, passe. Então eu acho que... Eu lembro um pouco o Martinez, né? É, eu lembro o Martinez, peitão assim, ó. Mas aí, eu acho que, pro estilo de jogo dele, segunda divisão da Inglaterra, puta, é foda. Mas claro, ele pode amadurecer, todos os outros que ele tá falando. Então, eu não gostei muito dele ter ido pra segunda divisão da Inglaterra. E também, eu acho que o fato dele não ser utilizado agora nesse ano no profissional, não é nem por ele não ter futebol suficiente, e sim pela concorrência. Porque hoje, se você for ver, o camisa 8 ali, tem o menino, que é o titular, tem o Rios, que teoricamente é um reserva bom, né? Que não desce tanto o nível. Hoje, o brilho do Rios meio que diminuiu um pouco. Mas no começo, quando ele chegou, o Rios tem que ser titular do menino e tal. E tem o Zé, que também joga de 8, cara. Então, é duro de você olhar pro Pedro Linho, e tem o Fabinho também. É duro de você olhar pro Pedro Linho e falar, porra, você vai ter minutos aqui. Porque, querendo ou não, você vai tirar caras que estão jogando e tem um monte de opções. Por exemplo, o Kevin. O Kevin, os caras não liberaram. Por quê? É uma posição que falta. O reserva do Dudu hoje, hoje tá jogando o John John, mas tinha o Breno Lopes. Então, é um cara que pode ser utilizado. Se talvez o Pedro Lima fosse, sei lá, um camisa 5, eu acho que os caras não ia liberar, tá ligado? Então, eu acho que tem essa questão também da concorrência dele na posição, na minha opinião. Não, você foi perfeito, velho. Eu acho que o Abel pensa exatamente como você. Na verdade, você pensa exatamente como o Abel. Eu acho que foi exatamente isso. Ele não teria opção pra colocá-lo ali. Ele não tinha justificativa com o elenco pra colocar. Vai tirar o Menino ou o Rios? Porque, de fato, o Zé Rafael é o camisa 8 primeiro, de verdade. Depois vem o Gabriel Menino. Depois, hoje, vem o Richard Rios, né? Então, não teria muito espaço. Ah, mas ele subir pra ser relacionado, é desvalorizar ele mesmo, entendeu? E o Palmeiras também não queria mantê-lo no sub-20. Queria algo. Eu acho que pra um time da segunda divisão do Brasil seria algo melhor. Brasil ou até... Porque você amadurece bem, que nem foi o Arthur pro Bahia naquela casada. Sim, a Londrina também. Ele jogou. Eu também concordo com você. Eu acho que segunda divisão da Inglaterra, pelo estilo de jogo... Talvez não veio a proposta, né? Talvez não veio a proposta. Mas, às vezes, também é empresário que fica forçando, porque teve umas histórias. Tipo assim, a gente só renova se fizer um negócio que a gente quer. É. O buraco é mais embaixo. Não é tão simples que nem o pessoal olha e fala... O que não pode é o Palmeiras abrir as pernas pra um time de segunda divisão de Portugal. Ah, sim. Com certeza. Acesse o site do Podporco. Lá você encontra a nossa coluna, todas as releases dos nossos convidados, Podporco em Campo, com as fotos dos jogos em que o Podporco tá presente e toda a história do nosso podcast. www.podporco.com.br Avante palestra!